Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br barra Conexão Futura. Aqui tem os temas que destacamos na última semana para você assistir quantas vezes quiser. E aqui embaixo também os links para acompanhar nossas novidades nas redes sociais. E hoje é dia do nosso quadro para discutir as tendências do mercado de trabalho. Em 2013, um pesquisador chamado Carl Frye, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, ganhou as manchetes mundo afora quando previu que a automação colocaria quase metade dos empregos dos norte-americanos em alto risco. Pois é, o estudo daquela época investigou 702 ocupações e revelou que 47% delas corriam o risco de ser informatizadas. Bom, na prática, a tecnologia já tem revolucionado setores, por exemplo, de serviços como transportes e hospedagens, com aplicativos aí já bem conhecidos como Uber e o Airbnb. Aqui no Brasil, um dos projetos de lei mais discutidos nos últimos anos é o que prevê a flexibilização da terceirização nas contratações pelas empresas. Em meio a um cenário em constante mudança, como o trabalhador brasileiro pode estar preparado para as novas formas de organização do mundo do trabalho. Bom, essa é a reflexão que a gente se propõe a discutir aqui no programa de hoje. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o consultor digital Carlos Nepomuceno. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem com você? Estou tudo bem. Obrigado. Obrigado a você pela presença. Também conosco aqui ao meu lado, o consultor César Taurion. Tudo bem, César? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença. Se você em casa, como sempre, também é nosso convidado para refletir ao longo dos próximos 25 minutos, porque com certeza, se você está inserido no mercado de trabalho nos próximos anos, vai ver muitas mudanças aí. E é parte dessas mudanças que a gente já vê também aqui citadas no livro que eu vou mostrar para você, do Carlos Nepomuceno, que é o Curadoria Digital, Novo Modelo de Administração para o Sapiens 3.0. Pois é, a gente já está aí pensando na humanidade em diferentes versões, assim como os nossos computadores, nossos smartphones também, né, né, Pô? Isso. Então fala para a gente um pouquinho sobre como o homem, a mulher e o trabalhador brasileiro, que a gente fala tanto aqui sobre se capacitar, sobre estar atualizado, tem que estar atualizado em frente à sua postura profissional, mas também se adequar às mudanças do ambiente no mercado de trabalho, né? É, o que eu acho que a gente vai ter é uma guinada grande, né, o mundo está mudando, a gente está entrando num outro ciclo, a espécie humana, ela se modifica por causa de três fatores, complexidade demográfica, capacidade que a gente tem de trocar e o modelo de liderança. As três coisas mudaram nos últimos 200 anos. Então nós estamos entrando agora, como você falou do Uber, do Airbnb, uma nova forma de solução de problema. Então, o que eu percebo aí? Primeiro, o fim da relação patrão-empregado. Não é uma discussão, que a discussão que a gente está fazendo é de flexibilização das leis trabalhistas. Se você pegar o Uber, por exemplo, o Uber não tem patrão-empregado. É um micro-fornecedor com um micro-consumidor, um avaliando o outro e não tem gerente, e não tem patrão-empregado. É, na verdade, só contextualizando para quem não está tão próximo, quem não conhece tão bem o Uber, é aquele aplicativo que você pode utilizar o seu telefone celular para chamar um carro. Na verdade, dizem que substitui o táxi, na verdade, outros dizem que é outra forma de transporte, mas que une alguém com um carro, com uma vaga, que queira levar outra pessoa para algum lugar, essa pessoa que busca esse serviço, e a plataforma do Uber conecta e faz a transação de um pagamento por serviço prestado, por exemplo. E permite que um avalie o outro. Então, essa avaliação mútua de por baixo mata a necessidade de ter um gerente tomando conta do motorista, como é o caso da cooperativa de táxi, como é o caso da prefeitura que fiscaliza o táxi. Quem passa a fiscalizar é o próprio consumidor. É o usuário, né? E se o motorista não tiver 4.7, ele sai da plataforma. Porque ele é avaliado de zero a cinco estrelinhas ali, a média tem que estar de 4.7 para cima, senão vai lá o Uber e também chama o cara. Não, o Uber não chama, ele sai da plataforma. Já sai automaticamente. E aí, isso muda, e esse modelo tende a se espalhar. E é essa mudança que a gente vai ter que enfrentar, e essa mudança, que tem muito a ver com o tamanho da população, necessita de uma flexibilidade para lidar com essa complexidade. Agora, eu comecei o programa aqui citando o pesquisador Carl Frye, lá da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Pode parecer muito distante aí da nossa realidade no Brasil, até porque o estudo dele menciona as profissões, as ocupações nos Estados Unidos, mas, na verdade, é uma tendência que acaba se replicando em boa parte do mundo. E o professor aqui está ao meu lado também, nosso consultor, e disse que ele também já estudou um pouco mais a fundo essas matérias e não quer dizer que está tão distante da gente, não. O Brasil está também seguindo esse caminho, não é, Tauron? Isso é verdade, porque há uma percepção muito interessante que nós, como seres humanos, nós temos um certo hábito, uma maneira de pensar muito linear. Ou seja, nós guardamos a nossa memória recente e projetamos o futuro baseado nessa memória recente. Então, quando olhamos à frente, dois ou três anos, nós imaginamos como se fosse dois ou três anos atrás, se repetindo, talvez um pouquinho acelerado. Mas o crescimento da tecnologia e os impactos são exponenciais. A diferença é fundamental. Quando nós pensamos linearmente, se eu dou 30 passos, imaginando um metro a cada passo, eu consigo chegar no final da sala, daí 30 metros. Para o outro ano, eu quero andar o dobro. Vou andar 60 passos, sei que vou andar duas vezes a sala. Mas se for exponencial, o primeiro passo é um metro, o segundo, dois, o outro, quatro. No trigésimo passo, eu andei 512 milhões de metros, ou 512 mil quilômetros, ou aproximadamente 13 vezes a circunferência da Terra. Então, a diferença é muito, muito grande. Então, quando nós olhamos esse aspecto do que está acontecendo já nos Estados Unidos, em breve, e isso, os sintomas aparecem, por exemplo, se nós pegarmos uma pesquisa feita no ano passado, mostrou que 9 entre as 10 profissões mais demandadas no mercado americano não existiam 10 anos atrás. Uma diferença de apenas 10 anos. Você lembra quais são essas profissões? São muito ligadas à tecnologia, à designer, quer dizer, fora do tradicional que nós estamos acostumados. Os programadores, a gente sabe que tem crescido bastante a demanda pelo trabalho deles, por exemplo. O que nós chamamos de cientista de dados, que trabalham muito com uma análise mais exaustiva de dados, construção de algoritmos preditivos e assim por diante. Essas profissões estão realmente em alta e há uma escassez de talentos. O futuro, ele já chegou, só que ele não é distribuído de forma homogênea. E alguns países recebem e aceitam mais rapidamente, até pelo seu contexto, pelo aspecto cultural, o ambiente socioeconômico. E outros, levam um pouco mais de tempo. Mas o fato de isso já estar acontecendo nos Estados Unidos, sinaliza que com um intervalo de tempo não muito grande, devido à exponencialidade que nós comentamos antes, isso vai nos afetar também. Então, o que antes era, digamos, restrito a impactar pela automação apenas os trabalhos não cognitivos, ou seja, uma linha de produção, poderia ser substituído por robôs, nós estamos vendo chegando naqueles trabalhos dos colarinhos brancos, seriam as pessoas de escritório. E vemos experiências muito interessantes. Por exemplo, também nos Estados Unidos e na Europa, já tem uma pequena empresa ainda, uma startup, mas que ela faz o seguinte, ela pega textos de análise financeira, por exemplo, relatórios de paros acionistas e outras fontes, e gera um relatório analítico para ser distribuído para os clientes. E aí o editor apenas faz um pequeno ajuste, um refinamento, mas 90% do texto já é feito de forma automatizada. Se nós olharmos outras profissões, como, por exemplo, o direito, advogados, se nós observarmos um escritório de direito, ele tem um conjunto de poucos advogados super experimentados, com experiência, 30, 40 anos, e um monte de estagiários. Muitos estagiários que fazem trabalhos, se você analisar, são bastante simples, é pesquisar a jurisprudência, verificar se aquele caso tem algo similar ou algum processo mais ou menos parecido a algum lugar do mundo, explorar alguns aspectos da legislação e assim por diante. Algoritmos podem fazer isso com uma eficiência muito grande e alcançando, num espaço de tempo muito menor, um volume muito maior de informação. A pesquisa, na verdade, de casos anteriores e casos semelhantes pode ser feito, então, pelas máquinas e aí, na verdade, o advogado vai continuar tomando a decisão ou dando encaminhamento àquela ação, mas, na verdade, a pesquisa básica, que era o trabalho dos estagiários, pode estar sendo feita por máquinas. Exatamente. E esse é um desafio. Então, também já coloca em risco até a formação. A gente tem que, a gente tem que ampliar um pouco a questão de como o novo profissional vai chegar até a se formar de uma forma mais ampla, que a gente sabe também a parte do estágio é fundamental para esse conhecimento inicial do mercado de trabalho. Mas a gente, sempre que traz esse tipo de discussão, também tem que voltar um pouquinho a pensar sobre as estruturas do trabalho que temos hoje. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, uma legislação que tem uma série de direitos garantidos ao trabalhador, mas que, para quem, enfim, entrou no mercado de trabalho no último século, acha que sempre foi assim, nem sempre foi assim, né, né, Pô? Na verdade, pensarmos aí na linha da história, um século e meio atrás, os direitos trabalhistas eram inexistentes, né, em grande parte dos países. É, porque o que acontece aí é o seguinte, quer dizer, a ideia de que você tem direitos trabalhistas, aí já entra uma discussão um pouco mais política, porque é o seguinte, se você vai criando muitas amarras, na verdade, vira uma faca de dois gumes, né, porque você vai criando muitas amarras, você vai acabando, começa a acabar de ter emprego, as pessoas não querem contratar, entendeu? Então, você tem pessoas que, no Brasil hoje, você tem um número enorme de pessoas que não têm carteira assinada, a grande maioria não tem carteira assinada, então, você tem um conjunto enorme de amarras e você não consegue contratar as pessoas, porque a pessoa não flexibiliza, então, o que seria melhor? Você ter uma flexibilização e ter mais gente trabalhando e mais geração de riqueza, ou você ficar numa ideia de que está defendendo o trabalhador e, no fundo, você não está gerando mais emprego, né? Então, eu acho que, assim, isso é um aspecto, digamos assim, na discussão mais geral, em termos de futuro, quer dizer, as tecnologias, e a gente pegando, assim, como exemplo, essa discussão do Uber que a gente estava discutindo, quando você coloca a questão, o que que o... isso que o César estava falando na questão dos algoritmos, o que que você precisa hoje? O consumidor tem que dizer, esse cara que está me atendendo, ele não está me atendendo bem, ele não pode continuar. É como se a gente tivesse chegado num determinado ponto, 7 bilhões de pessoas, tudo bem, crescemos há 200 anos, mas na atual potência que existe na internet, nas trocas de informação, na velocidade que as coisas têm, você não pode ter uma pessoa atendendo mal. Então, se aquela pessoa está atendendo mal, eu tenho que dar a estrelinha para ela, isso não é só no motorista. Hoje, no motorista do Uber, amanhã vai ser no garçom, depois da manhã vai ser no político. Você vai dar a estrelinha para o político, por quê? Você vai dizer, não, esse cara não está, não é um bom político, então você não vai dar a estrelinha para ele, ele tem uma plataforma teoricamente política e ele estaria fora da plataforma. É um passo adiante que a gente está dando porque a gente não pode ter pessoas nas organizações que não estejam correspondendo à demanda da sociedade. Então, a gente está entrando num outro patamar de estrutura que eu chamo de curadoria digital, que dá o nome ao livro, que é essa possibilidade que os algoritmos vão poder ter de poder organizar a sociedade. Assim, quem não está atendendo bem não continuará dentro da plataforma. E a gente teria, então, muito mais a procura de trabalho do que de emprego. é uma mudança que a gente teria aí. Na verdade, a gente tem essa estrutura muito baseada também na questão das garantias que o emprego formal garantiriam ao trabalhador, mas, como você mesmo disse, em momentos de crise, principalmente, como estamos agora, crescimento do desemprego, a gente vê um aumento da informalidade, de fato, as pessoas buscando oportunidades de trabalho, trabalho informal e não necessariamente de emprego. Então, também, um pouco dessa relação é importante a gente mencionar aqui. Agora, nesse sentido de as pessoas estarem preparadas, como é que vocês conseguem pensar um pouquinho de que forma o brasileiro mesmo, tendo em média a nossa população de trabalhadores, pode pensar em como estar capacitado e pronto para atuar e buscar oportunidades de trabalho, não só necessariamente buscando essa questão de um emprego formal e dentro desse ambiente que vai mudando, é tentar buscar algo que tenha a ver consigo ou, de repente, identificar uma oportunidade como é que você vê isso, Tauron? Ok. Você comentou uma coisa muito interessante, que nós nos habituamos a determinadas características, por exemplo, o emprego formal, essas oito horas de trabalho. Quando a gente olha como isso aconteceu, foi de uma forma muito intuitiva e não foi, digamos assim, baseado em algum estudo mais aprofundado. Trabalhava-se muito na sociedade industrial, no início, no século XIX, e estudiosos humanistas chegaram à conclusão que 16, 20 horas por dia era desumano. Teria que haver um espaço para lazer, um espaço para descansar, espaço para trabalhar. O dia tem 24 horas, dividiu-se em três e criou-se o dia de trabalho de oito horas. Então, não teve, assim, um estudo científico. E nós nos acostumamos como se isso fosse, realmente, algo escrito na pedra, divinamente chegou e vai ser sempre assim. Não é, está mudando. Hoje, nós temos cada vez mais acesso à informação. Se nós observarmos, num horizonte de apenas uma geração, há 15, 20 anos atrás, nós tínhamos, se nós olharmos 20 anos atrás, talvez 0,5% ou 1% da população tinha acesso à internet. Hoje, em todo mundo, no planeta, temos quase 50%. No Brasil já chegou à metade. Já chegou à metade. Segundo os dados mais recentes do IBGE. E há 20 anos era 0,5%, 1%. Então, em uma geração, nós saímos da escassez para abundância de informação. Isso muda bastante a maneira de você obter informação. Você tem hoje acesso à informação a qualquer momento, a hora que você quer, seja através do sistema de mensagem, seja através de uma plataforma de mídia social, como o Facebook, ou vendo um filme no YouTube, assistindo a televisão. você está em uma overdose até de informação. Tem até uma dificuldade de saber o que tirar disso aí. De filtrar um pouco, qual a informação que de fato tem relevância para você. Então, não temos mais a escassez da informação. Pelo contrário, temos abundância. É verdade que quando você sai dos grandes centros aqui no Brasil, nós temos uma deficiência muito grande de telecomunicações. Um dos grandes gargalos do país são as telecomunicações. mas a nossa infraestrutura de telecomunicação é cara e ruim. E você tem realmente alguns lugares que têm dificuldade até de acessar um 3G do terminal. Isso é interessante você mencionar também pensando aqui nem tanto tempo atrás. Era muito difícil você conseguir uma linha de telefone fixo no interior do Brasil. Hoje em dia, a cobertura de internet também é sofrível aqui nas capitais no interior do Brasil. Então, nem se fala. Em alguns lugares é muito ruim. Nos últimos anos, eu viajei praticamente o Brasil inteiro. Tive até aquela piada antiga do Jô Soares a pousei no Acre realmente eu pousei no Acre por Roraima e realmente lugares fantásticos. Você começa a observar muitas coisas interessantes mas com dificuldades de acesso à internet. Na Copa do Mundo é que se ampliou a rede de comunicação de fibra ótica para chegar a Manaus, por exemplo. E era muita deficiência era um canal só com um risco muito grande de queda. Mas independente disso é uma questão de tempo ao longo do tempo isso vai ser resolvido. É impossível não ser resolvido porque a competição hoje no mundo globalizado é pela informação não é mais por trabalho mais barato. Nós comentamos sobre o robôs agora mesmo estava lendo um artigo muito interessante da Foxcon da China que é o que faz a montagem dos iPhones colocando se não me engano 30 ou 40 mil robôs substituindo a mão de obra barata. A mão de obra barata já se deslocou da China para países como Vietnã Filipinas Indonésia. Então mesmo países que antes eles de alguma forma se posicionavam no mundo como a oferta de mão de obra barata eles estão caminhando para a automação. Então nós temos que pensar isso se o mundo está mudando dessa forma nós não vamos poder fechar fronteira o mundo é globalizado nós estamos intercambiando comércio informação com outros países. Então nós temos que estar preparados e estar preparado significa eu tenho condição de acessar informação? Tenho eu tenho de repente um jornal da minha cidade mas tem jornais que estão na internet acesso gratuito de outras cidades posso me informar mais posso fazer curso de outras línguas inglês que é uma linguagem praticamente padrão em termos de código de tecnologia todas praticamente todas as indústrias de tecnologia são de países de língua inglesa o que significa que podemos fazer cursos gratuitos ou cursos muito baratos você tem acesso a cursos universitários seja de curta média duração ou até mais extensos cursos muito mais baratos que antigamente sem se deslocar ensino a distância então mesmo que haja alguma crítica se é tão bom ou tão ruim quanto um presencial mas ele é acessível então é melhor ter alguma coisa não muito boa mas acessível do que não ter acesso sem dúvida é importantíssimo a gente frisar esses três pontos então a questão de um idioma o inglês na verdade é fundamental para continuar aí você estar atualizado e poder ter contato com outros tipos de informação também você falou a questão do acesso ao jornal do bairro o jornal da cidade o jornal de outras cidades do país até jornais do mundo se você tem a possibilidade de ler em outro idioma essa capacitação importantíssima também dentro da sua área buscar cursos fora que você tem muitos cursos gratuitos volta e meia a gente mostra aqui também no Conexão como é que você vê né pô também dando dicas aí já que a gente está quase encaminhando aí o nosso bate-papo está ótimo aqui pensando em tendências no mercado de trabalho mas tentando aproximar um pouco de quem assiste a gente como se preparar para estar eu tenho a dica que eu tenho é eu tenho uma experiência em São Paulo muito interessante que é a Univesp TV que é o pessoal botando professores dando aula e colocando aulas na internet eu vejo assim que nós estamos voltando para uma certa oralidade porque a escrita ela vem por uma necessidade de você difundir uma informação que não tinha como difundir de outra maneira e hoje com Youtubes da vida você pode trabalhar com oralidade então eu imagino assim um salto de qualidade que o Brasil teria seria o seguinte se todos os professores universitários e eu tenho feito isso nos últimos anos gravassem as suas aulas e colocassem na internet você teria aulas de tudo sobre todos os assuntos eu fiz um curso agora na prefeitura todas as aulas que eu tive no curso da prefeitura eu coloquei na internet que é uma discussão sobre curadoria digital na prefeitura está tudo lá disponível se todo mundo fizesse isso se todos os professores fizessem isso se houvesse um estímulo para todos os professores universitários colocarem um gravadorzinho só um gravadorzinho que não custa 70 reais e gravasse colocasse o áudio botasse uma imagem qualquer e colocasse o áudio no youtube você resolveria um problema das pessoas que não tem acesso cursos de medicina engenharia arquitetura que as pessoas não tem acesso tudo estaria disponível e as pessoas poderiam ser muito mais autodidatas eu estou interessado em discutir sobre advogados do futuro aí tem um curso não sei aonde advogados do futuro teria lá um curso e ele passaria hoje em dia tem os aplicativos no celular que você baixa o vídeo e escuta o áudio então eu dentro do ônibus esperando avião andando de bicicleta fiz curso de filosofia fiz curso sobre liberalismo eu botava escutava em qualquer lugar isso qualquer pessoa pode fazer porque muitas vezes a pessoa fala eu não tenho tempo para estudar não, tem tempo dentro do ônibus você tem tempo esperando qualquer coisa esperando uma consulta você tem tempo na fila do banco na fila do banco caminhando na rua é que você a gente não está habituado a fazer esse tipo de coisa então essa possibilidade é uma possibilidade que você pode fazer curso de que você por um lado as universidades colocando e as pessoas podendo acessar esse autodidatismo é o que eu acho que é o grande salto autodidatismo oral seria um grande salto para a gente mas com certeza já existem muitos conteúdos a gente até já fez recentemente um programa aqui com professores youtubers que gravam suas aulas e até já veem isso a partir da grande difusão dos seus vídeos vem isso como oportunidade de complemento de geração de renda que também pode ser um outro caminho para os educadores mas para quem quer acessar então na verdade como disse o Nepô aqui na internet você vai lá e busca então de repente deixar de lado um pouco tempo só para ver aquela notícia engraçada ou vídeo divertido reserve uma parte do seu tempo para ter um pouco de conteúdo mais de qualidade que vai ajudar na sua formação e ser aí um profissional mais preparado para esse mundo 3.0 aí que a gente sabe que na verdade é um caminho sem volta né a tecnologia tem avançado mais vai mudar o mercado de trabalho sim então para você conseguir aí garantir um bom sustento e também uma boa qualidade de vida tem que estar preparado para essas mudanças todas o nosso tempo aqui na TV está chegando ao fim mas eu quero sempre como sempre mostrar para você sites na internet para você buscar outras informações também vamos lá ao site do Carlos Nepomuceno com seus neposts aqui seus rascunhos compartilhados sempre muito inspirados nepo.com.br aqui embaixo tem inclusive a versão gama como ele diz aqui do livro que eu acabei de mostrar para você você pode aqui ter acesso também de como ter acesso ao livro físico está tudo aqui para você na web também outro site que eu mostro é o da consultoria Literis Consulting que está aí o site para você também na sua tela está certo? que esse bate-papo aqui no estúdio tenha provocado você de casa para levá-lo adiante aí na sua roda de conversas com amigos com parentes no jantar e tudo mais porque o mundo está mudando e não tem como parar não obrigado então aos dois pela presença nosso tempo aqui chegando ao fim e até a próxima então valeu obrigado você de casa obrigado pela companhia de sempre nossos encontros estão aqui na internet ou nesses horários aí embaixo para você um abraço e até a próxima tchau tchau